Música Canal E no 45º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro Essa noite aqui no Teatro Nacional O filme que abre o festival chama-se A Última Estação de Márcio Cury Um filme que faz uma homenagem muito singela As famílias libanesas que vieram para o Brasil Vamos conferir Fala para mim, como é que é a sensação de ter esse filho lá na tela Como é que está o coração, qual é a percepção que você está tendo do público Como é que é esse dia para você? Olha, na verdade eu sonhei muito com esse momento Tive muito medo que ele não acontecesse Não acontecesse assim no seguinte sentido De que o filme não envolvesse as pessoas Que elas não se sensibilizassem, não se emocionassem com ele Então essa sessão aqui para mim realmente me liberta De uma dúvida muito grande na minha cabeça Que era exatamente isso Será que eu passei o recado direito? Será que não? Eu me empenhei para passar, mas pode não ter acontecido e tal A sensação que eu saio daqui é de que Numa certa medida eu consegui isso As pessoas parecem que conseguiram captar a emoção do filme Captar os valores que a gente procurou colocar dentro da história Então está de graça João, fala para a gente um pouquinho Como foi participar desse filme, essa experiência cinematográfica Tão fantástica, com essa produção de alto nível Como foi a experiência desse ator tão maravilhoso aqui? Foi uma delícia Porque era uma equipe excelente Da direção de arte Ao fantástico fotógrafo E a presença do Munir Que foi um mestre O Munir foi aluno da Actos Studio É um ator excepcional E nos deu um apoio extraordinário Com o árabe, com a postura, com tudo Foi uma delícia O Márcio realmente nos deu uma oportunidade De estarmos juntos Criamos uma amizade extraordinária da equipe Foi uma delícia nos reencontrar hoje aqui Quando a gente começou o projeto Eu discuti com o Macir Gramatio, que é o diretor de arte Por sinal, excepcional, né? Inclusive até quero salientar aqui 50% ou mais da fotografia do filme Eu devo a ele Porque ele me deu ferramentas para trabalhar E fazer uma fotografia legal Então a gente definiu assim O filme É a jornada de uma pessoa Querendo reencontrar o seu passado, né? Se reencontrar, na verdade Então eu optei assim Por trabalhar tons mais quentes Quando ele estava no passado Isso gradualmente Chegando às cores mais parecidas com a normal E outra coisa que eu trabalhei também Foi a profundidade de campo Você vê que no começo Tudo é bem desfocado em volta dele Quanto mais ele vai expandindo seus horizontes Conhecendo mais coisas A profundidade de campo cresce junto com ele E aí tem mais pessoas em foco e tal Então eu queria que o Murilo desse uma palavra pra gente Sobre esse festival Que veio com várias novidades Qual é a sua impressão desse novo festival? Como é que vai ser a cara do festival esse ano? Eu acho que vai ser um belo festival O fato de terem feito uma categoria Só pra documentários Eu achei muito apropriado Porque em outro momento Você tinha uma produção menor de documentários Então não justificaria Ter uma categoria só de documentários Mas hoje em dia se produz tanto documentário no Brasil E documentários muito bons Já era necessário Já de algum tempo pra cá Dividir, né? Porque não faz sentido Você só tem seis longas competindo Com o tamanho da produção de documentários que você tem hoje em dia Valia uma categoria só de documentário Eu gostei muito dessa mudança Esse festival tem uma cara Igual aos outros em termos de ser um festival que provoca A mostra competitiva começa amanhã Com filmes muito provocativos Com filmes que não tem um apelo muito fácil Pra agradar o público E são filmes ao mesmo tempo documentários Filmes muito humanos Que vão emocionar bastante O festival é isso É a provocação A plateia aceita essa provocação E tá sempre presente E aí a gente Hoje parimos Agora a gente tá no ar E uma coisa muito bacana também A mostra Brasília Que vocês tiveram muita dificuldade Inclusive de selecionar Porque a demanda tá cada vez maior Aí foi muito bacana Porque ganhou força A premiação do festival Como é que é isso? Brasília tá crescendo nesse sentido A ideia é que se tem um festival Brasilense dentro da mostra É isso? É, na verdade A mostra Brasília Ela precisou ser formatada Porque ela tava muito longa Com 60 filmes Ano passado em exibição E infelizmente Nem todas as produções Não havia uma seleção Nem todas as produções Estavam com acabamento Profissional Pra estar competindo Numa mostra Então esse ano Junto com a Câmara Legislativa Nós fizemos a proposta E a Câmara formatou E formou uma comissão de seleção Que chegou nesses 20 filmes Que vão ser exibidos No sábado e no domingo Acredito que vai ser exibido Do que de melhor Se faz em Brasília Em termos de cinema Maurício Witzack No 45º Festival de Brasília Do Cinema Brasileiro Para o canal É Notícia Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma